é talvez seja um pouquinho pior e aí não tá fudido e aí não tá fudido e aí não tá fudido deixa eu que eu jogar na DZ deixa eu que eu jogar na DZ com o Adres e aí Adres não tem grave e aí e aí e aí o que tem nada você tá aprendendo aqui cara deixa eu que eu cheguei e aí 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 eu acho que não deu um tiro matei o seu, eu acho que não deu um tiro matei o seu, eu acho que não deu um tiro eu tento de não saber o organismo os cara é lento mas esse cara está acostumado no PVP, eu vi alguém não é? não é isso 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 é não é isso ues eu e não portais nordeste eu achei que os inimigos Tchau, tchau. 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 Tchau.